Sitiantes perdeu oito alqueires de café que foram furtados no terreirão, iniciando agora a colheita do café. Pessoal, os sitiantes e fazendeiros devem redobrar a atenção, só que antes eu tenho um recadinho para você, veja. Marmitex da Ivonete, aceitamos encomendas de qualquer quantidade de salgados. Gás e água bandeirantes, suportes e galões a preços especiais. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias, gás e água bandeirantes, preço especial de portaria. Nesta terça-feira, dia 20 de junho, a polícia militar foi solicitada no sítio Dois Irmãos, que fica na zona rural da cidade de Muzambinho. Segundo a vítima, um senhor de 70 anos de idade, ele chegou no seu sítio e percebeu que eles haviam furtado aproximadamente oito alqueires de café, de café em cereja, que havia sido colhido da sua fazenda, do seu sítio. A polícia militar não teve como ir atrás dos suspeitos, porque ele não sabia dar informações se utilizaram o veículo, como que esse café foi retirado do terreirão, como que os autores agiram se foi em algum veículo. Ele não passou mais informações, então fica complicado para a polícia, ele não sabia nem mesmo o horário que o café havia sido furtado. Então, fica o alerta aí aos fazendeiros e sitiantes para que tomem cuidado agora na colheita, pois os bandidos estão agindo. Eles aproveitam a oportunidade que o café está lá no terreirão ou até mesmo no meio do sítio, da fazenda, e eles estão levando, estão furtando. Há relatos, já aconteceu da polícia de São Sebastião do Paraíso e outras cidades próximas à nossa cidade, que autores apanharam, chegaram a apanhar o café à noite no meio da fazenda do sítio, ir até o pé e fazer a colheita e levar o café embora. Aqui em Guaxupé, em uma matéria que eu coloquei de São Sebastião do Paraíso, esse fato também aconteceu, nós recebemos a informação via Facebook, pelas redes sociais, de que em um sítio, uma fazenda daqui da nossa região, também eles notaram que realizaram a colheita, a panha do café aí durante a madrugada. Então, se você ver na cidade ou alguém com café esparramado no seu quintal ou na rua mesmo, informar a polícia que pode ser desses cafés que foram furtados aí e o pessoal vai secar aí na rua em algum lugar. Eles vão utilizar algum lugar aí para secar esse café e beneficiar ele. Então, é crime, quem comprar esse café também é receptador e pode ser preso. Wellington MacGyver, Profissão Notícia.